De facto, a nossa grande qualidade, embora hoje todos os jogadores portugueses sejam conhecidos a nível mundial pelas suas qualidades técnicas ou táticas, a grande força desta seleção é o grupo, é o facto de nós nos conhecermos já desde miúdos, são duas gerações metidas numa só, feito uma junção de duas gerações, a do Mundial de 89 de sub-20 e a do Mundial de 91 também de sub-20, por isso são mais de 10 anos que esta seleção está junta, conhecemos todos muito bem uns aos outros, há uma grande amizade entre nós, um grande sentido entre a ajuda, que conseguimos transportar tudo isto para dentro do campo e de facto, além do isto às nossas qualidades técnicas, formámos de facto uma grande seleção e eu espero, todos nós desejamos que o futebol português não fique, não se trave nesta geração, mas que continue a ter uma grande continuidade, até porque hoje já temos jogadores de outras gerações, os jogadores mais jovens connosco e eu acredito que possam ser o seguimento desta grande seleção.